O conteúdo da aula de hoje, então, a gente vai aprofundar um pouco mais em alguns protocolos específicos de comunicação, desses tipos de protocolos de comunicação industriais. A gente não visa aqui ver todos os tipos de protocolo, porque são dezenas ou centenas e toda hora surgem novos, então não adianta a gente querer ter essa expectativa de que a gente vai conseguir conhecer todos, mas, de forma geral, a gente pode generalizar e ver algumas configurações de camada física que são mais comuns, que são aqui embaixo, na pilha de protocolos de comunicação, existem algumas variantes que se repetem mais frequentemente, por exemplo, aqui a RS-232 e a RS-485 e a Ethernet, versão Ethernet industrial, elas estão nessas camadas de baixo aqui, são bastante comuns, assim como o protocolo CAN também, também especifica a camada de baixo aqui. E depois a gente vê, então, quais são as camadas físicas mais comuns, que é o que importa lá com a parte de telecomunicações, que vai dizer que tipo de cabo utilizar, qual a distância máxima de comunicação, tudo isso. A gente vai ver mais umas outras características que dizem respeito a essa parte superior aqui, que é a camada de aplicação. Porque essas outras camadas vão, essas outras características vão dizer qual topologia eu vou poder interconectar eles, quais são as taxas de dados, se tem mais uma variante do protocolo, se tem configurações que são necessárias, ou como é que funciona aquela relação entre mestre e escravo, se tem um dispositivo que comanda o barramento, ou se cada um pode se autogestionar e acessar o barramento quando for necessário. Tudo isso corresponde a essa parte de aplicação aqui em cima. Então, como eu comentei, primeiro nós vamos falar sobre alguns, vamos ver aqui o assunto sobre alguns protocolos da camada física. Aqueles mais comuns e que muitos dos computadores já vinham com interfaces, é uma interface RS-232. Essa é uma interface digital, que remonta aí a anos 70 ainda, final, anos 70 e 80, quando ela foi especificada. No momento que foi criada essa interface, ela visava contemplar computadores que eram basicamente terminais com teclado e ligados ao mainframes, que eram processadores lá centrais, que grandes instituições tinham. Então, os computadores não tinham o próprio processador, eles tinham simplesmente um terminal que era ligado com uma porta serial nesse computador lá. E aí se popularizou isso aí entre diversos tipos de dispositivos. Até para mouses, teclados, tudo isso. Impressoras podiam utilizar interfaces desse tipo, porque é uma interface serial bem simples, com um pino que transmite o que recebe. Ela é planejada para até 15 metros de distância, então não é uma... não permite uma rede de comunicação muito longa, mas até se atingem distâncias maiores com cabeamento específico aí. Ela pode ser conhecida como RS-232, EA-RS-232 ou V-24. Tem vários nomes para o mesmo protocolo. E hoje em dia eles suportam aí taxas até 115 kbps, apesar de que inicialmente eles eram planejados para 20 kbps só. Pode ver que elas trabalham com níveis de tensão razoavelmente altos, mais e menos 25 volts. Porque naquela época os dispositivos trabalhavam com tensões mais altas, porque não existiam tecnologias, até CMOS, e não tinha essa preocupação com a economia de energia, como os eletrônicos de hoje em dia permitem. Isso aqui é algo de 50 anos atrás. Então a sinalização dele é bem simples. que é chamado espaço e marca, dois níveis lógicos diferentes, e a sequência de bits transmitidos. Deixa eu observar aqui um pacote começa com bits de partida, pode ser um ou dois bits de partida, uma série de bits de dados e um bit de paridade no final. Tu lembra o que é a paridade? Não. A paridade é uma informação a mais que é adicionada para verificar a integridade dos dados que foram transmitidos. Um dos tipos mais simples de paridade é a paridade par ou ímpar. Quer dizer, se você contar o número de níveis lógicos altos aqui, uns transmitidos, ele vai ter que ser, por exemplo, um número par. Sempre. Incluindo a paridade. Até aqui. Então quer dizer que se conta o número de bits uns transmitidos, se o número for ímpar, a paridade vai ser 1, para que no final a soma fique par também. Se o número de uns transmitidos é par, ele já deixa 0 na paridade. Então se qualquer um dos bits for trocado ou for detectado o valor errado, você pode conferir isso, essa relação, e chegar à conclusão se houve ou não houve erro na transmissão, se um bit foi trocado ou não. É uma forma bem simples, adiciona a informação a mais para conseguir verificar a existência de erro. Existem outras lógicas para isso aí também. Então isso aqui é um pacote que transporta somente um carácter ASCII. O carácter ASCII vem daquela tabela de simbologia e valores digitais, que, por exemplo, nossos teclados seguem hoje em dia. Cada carácter é representado por 1 dentro de uma palavra de 7 bits de extensão. Então olha só, isso aqui é antes de que se popularizasse o uso de byte, por exemplo, que bytes são 8 bits. Mas assim é bem adequado, por exemplo, uma máquina de escrever, porque você vai transmitir de carácter por carácter, então um pacote contém um carácter e um bit de paridade para conseguir verificar se foi transmitido com erro ou não. Como é que se encontra hoje em dia isso? As portas cereais geralmente hoje em dia são implementadas com níveis de 0 a 5 volts, porque os eletrônicos hoje em dia já nem suportam a maior parte deles 25 volts. Existem conversores USB para RS232 como esse aqui, disponíveis por preços bem em conta, já que os computadores hoje em dia já não têm essa interface RS232, a gente converte uma USB nela, mas essa USB vai ficar... Em geral, a sinalização dessa porta não vai mais ter essa sinalização de mais e menos 25 volts, então ela vai ficar limitada a mais ou menos 5 volts. E você pode ver aqui a interface da parte cereal, esse câmbio do adaptador transforma aqui desse soquete típico dele e isolar somente os pinos que se costuma utilizar com nível TTL, 0 a 5 volts. Ele só tem aqui, ó, VCC, alimentação, GND, alimentação, um pino que é a saída daqui, que é o TX, dados recebidos, e um que é a entrada, que é o RX, que vai passar no sentido desse soquete para cá, do lado de cá. Então esse aqui é um conversor serial, que suporta níveis de tensão mais altas para RS232 em nível TTL, de 0 a 5 volts. Também não é difícil isso encontrar, mas claro, hoje em dia, se os computadores não têm porta serial, nós vamos usar um adaptador desse tipo, mas com um adaptador desse tipo aqui, que transforma a porta RS232 em nível de 0 a 5 volts, se pode, por exemplo, ligar num microcontrolador, se transformar ele, que ele consiga se comunicar 100% numa rede desse tipo, só com ele lidando com a interface de 5 volts e no outro lado a interface atuando com um nível de tensão mais alto efetivamente. Esse aqui são outros dois exemplos, ó, de conversores RS232 para digital, por exemplo aqui, ó, ele tem um pino de RX, um de TX, e nesse caso ele tem duas alimentações possíveis, 3.3 volts e 5 volts. Esse adaptador é alimentado pela USB, né? Ele disponibiliza essas alimentações para algum dispositivo externo que seja ligado aqui. Então hoje em dia vai ser disponível ainda esse tipo de adaptador. Talvez o mais comum do que o RS232 é um que é mais robusto. Pera aí um pouquinho. Nenhum momento aqui eu comentei isso, ele é uma comunicação ponto a ponto. A gente pode pensar nisso, olha só. Se ele tem um pino dedicado para a transmissão e outro para a recepção, como é que eu vou ligar múltiplos dispositivos juntos aqui? Numa topologia tipo a rede Ethernet que a gente imagina, que a gente já viu mais ou menos para o computador. A rede Ethernet, qualquer um que transmitir naquele barramento vai receber uma cópia daquele sinal que está lá. Sim. Como é que funciona quando o pino que envia e que recebe são separados? Então é mais difícil de transformar isso em uma topologia desse tipo, em estrela, que pode conectar vários dispositivos. Em geral, o enteral é ligado só ponto a ponto. Então, eu pego um dispositivo e ligo no outro, eu só inverto o pino TX e RX para que eles se troquem. O TX de um ligue no RX do outro e já é possível estabelecer conexão entre eles. Já o RS-485 é uma versão um pouco mais robusta e é muito similar à questão do protocolo serial também que ele utiliza. Só que em vez de usar só um pino para transmitir e um para receber, ele usa dois pinos que são bidirecionais. Ele pode, num momento, transmitir e no outro momento parar de transmitir e passar a receber dados, então, de um barramento mesmo. E vários dispositivos podem ser ligados em paralelo dentro desse barramento, desde que todos eles parem um certo tempo de transmitir para que os outros consigam trocar informações. Então tem que ter uma lógica, uma política de acesso a esse meio. Isso aqui é muito mais parecido com o que a gente vê realmente na concepção de uma rede Ethernet. Todos os dispositivos podem transmitir no mesmo meio, só que eles têm que ficar, vamos dizer, quietos por um tempo para poder dar espaço para os outros transmitirem também, dar tempos para os outros transmitirem. A sinalização diferencial quer dizer que no pino, o mais, toda vez que ele gerar um pulso positivo, como aqui esse exemplo, marque, ele vai gerar no pulso, no 1 menos, 1 negativo. E o contrário também, quando gerar esse símbolo aqui que é espaço, que é um pulso positivo no 1 menos, vai gerar um pulso negativo no 1 mais. Esse fato dessa sinalização ser diferencial permite lidar com o maior nível de interferência, de ruído e com maior certeza na tomada de decisão se aquele sinal recebido é o correto. Até porque, se no receptor existe um amplificador daquele tipo de diferencial em que ele observa e faz a subtração de um pino do outro, não importa o modo comum, a tensão comum que vieram nesses dois pinos aqui. Supomos lá que por motivo de interferência, o pino 1 mais, em vez de estar em, vamos pôr aqui, menos 3 volts e o menos está em mais 3 volts, nesse bit aqui, supomos que foi recebido lá no 1 mais, chegou 0 volts e no menos chegou 5 volts. A subtração deles segue tendo na mesma polaridade, mesmo que o nível de tensão média entre eles mudou. Então aqui se consegue lidar mais com interferência. E pelo fato de os mesmos pinos serem usados para transmitir e para receber, pode ligar vários dispositivos no mesmo barramento, então é bem mais fácil. Apesar disso, ele também é um barramento serial, olha só. As palavras vão ter que ser enviadas bit a bit, também inicia por um bit de start, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits e um bit de parada aqui no final. Então mesmo que seja tudo 0, ele vai gerar um bit de início e depois um bit de final. Existe um estado intermediário em que nenhum dos dois, nenhum o mais e nenhum o menos, recebe pulso de tensão, eles têm aproximadamente a menos tensão. Esse estado intermediário então quer dizer que nenhum dispositivo está transmitindo. É uma lógica bem simples de transmissão, porque ele também herdou as maiores partes das características lá nos anos 70 e anos 80, é um protocolo bem antigo ainda. Mas é bastante comum em dispositivos de automação hoje em dia. A gente encontra esses hidratadores aqui, desse tipo, USB para RS485, que tem somente dois terminais na ponta. A informação vai estar representada por diferença positiva ou negativa da tensão nesses dois terminais. Basicamente, como é que ele consegue isso, de que hora ele transmita, hora ele receba? Os bits de saída, aqui é o terminal, os dois terminais de saída, estão marcados como A mais e B mais aqui. Eles têm um buffer de saída que pode ser habilitado e desabilitado, porque aqui, data enable, DE, então quando se quer transmitir um dado efetivamente, se habilita esse transmissor aqui, se não, o tempo todo está ligado só o amplificador para receber os sinais. Então ele pode ficar o tempo todo com o amplificador de recepção ligado, mas só habilitar o de transmissão quando for necessário. E utiliza um cabo par trançado comum, até mesmo fio de telefonia, e está atendendo as normas aí para funcionamento. Em geral, então, ele usa o par trançado mesmo, tipo telefonia, para aumentar a imunidade a ruído, por todos aqueles efeitos lá que a gente viu em telecomunicações. As representações aqui, ó, se baseiam só no nível de 200 milivolts. Se o valor de 200 milivolts estiver... Se a diferença dos terminais é menor que 200 milivolts, é considerado bit 1. Se a diferença dos terminais é maior que mais 200 milivolts, é considerado bit 0. E, se está no meio do caminho, é maior que menos 200 e menor que mais 200 milivolts, é considerado que nenhum dispositivo está transmitindo. Praticamente a tensão dos dois condutores é a mesma. Como os dispositivos aqui evoluíram e são muito mais usados hoje em dia, existem mais variações deles, que atendem a taxa de dados bastante mais alta, olha só, 20 megabits em distâncias curtas, ou com distâncias bem baixas aí, algumas dezenas de cabits, até 1.200 metros. Então isso aqui é bem utilizado e é bem boa essa característica, olha só, para conexões de curta distância você consegue taxas mais altas, mas conexões de longa distância se conseguem ainda assim gerenciar esse tipo de aplicação lenta aí. Nesse tipo de conexão você pode fazer, olha só, tanto conexão full duplex como half duplex. Eu falei que tem que ter um tipo de política de acesso ao meio, né? que nem todo mundo pode transmitir ao mesmo tempo. Uma das políticas mais comuns é criar um dispositivo que é mestre e outro que são os escravos, quer dizer, somente um dispositivo pode transmitir, que é esse vermelho aqui, se for observar o amplificador de saída aqui, ele está ligado nesse barramento debaixo. Sim. E somente os outros dispositivos vão falar quando eles forem endereçados com o pacote a eles, e eles vão saber que eles vão poder responder. Então o que se faz nesse caso? O mestre sozinho pode transmitir nesses dois fios aqui. Diz aqui, from master, então o sinal só é enviado desde o master. Todos os outros quatro dispositivos aqui recebem somente do master. Eles não se escutam a eles mesmos. E no outro lado, se for observar aqui, os buffers de saída desses dispositivos aqui estão ligados nesse barramento de cima, que é separado. Aqui no caso requer quatro fios, né? Mas nesse caso, o master transmite e qualquer um dos quatro slaves que falar de volta consegue chegar os dados até o master para ser recebido também. Então esse tipo de topologia que permite transmissão flu duplex, porque ao mesmo tempo o mestre pode estar mandando um pacote e está recebendo outro de outro dispositivo por aqui, a resposta. Então permite, teoricamente, o dobro do taxa de dados do que se utilizar a estrutura comum de barramento, que é essa aqui. Que quando um transmite, todos os outros têm que ficar parados, aí o barramento para e um dos outros pode transmitir de volta a resposta, que é chamada por estrutura half-duplex, essa desse lado aqui. Então existem variações dele para implementar com estrutura full-duplex, que é os pinos são separados na saída do transmissor do receptor, olha só. Esse aqui é um tipo half-duplex, porque os pinos de saída são ligados, tanto o receptor quanto o transmissor. Mas existem variações de circuitos, dessa mesma linha aqui, inclusive, que eu andei olhando aqui. E eles permitem, por ter sido separados, implementar uma lógica desse tipo. Uma lógica full-duplex permite o dobro da taxa de dados, mas requer o dobro do número de condutores. Também. Então, essa aqui é bastante mais simples, que é metade da taxa de comunicação, mas só requer dois condutores. Como é que a gente consegue encontrar esse tipo de interface aqui? Como é que a gente vê elas? Por exemplo, em computadores hoje em dia, já viu uma interface serial, ou algum dispositivo que use interface serial, por acaso? Não. Já viu alguns dispositivos aí, por exemplo, para programar alguns microcontroladores, ou tem até alguns dispositivos que emulam uma porta serial dentro deles, para alguma funcionalidade. Mas no Windows, basicamente, o que aparece, o que se encontra lá em gerenciador de dispositivos, portas, porta com, e aí vão estar listados lá, USB serial port, com 3, que é um conversor desses, serial para USB. Ou então, pode desaparecer de outras formas aqui, mas geralmente eles adotam numeração aí com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Pode ter várias portas aí no mesmo computador, se você tiver mais adaptadores, e por diversas funções diferentes. E é assim que a gente enxerga no Windows, por exemplo. Eu estou falando do serial de uma forma geral, porque essa lógica aqui de acesso à rede, com sequências de bits, e com ser virados com, sem paridade, com, sem bit de início, ela é muito similar, e as pessoas adotam interfaces cereais aí, tipo o ART, interfaces cereais universais. E se pode configurar elas para ter 7 ou 8 bits, para ter qual a duração de cada um desses pulsos, que vai resultar, então, na taxa de dados final. E é bem comum que esses dispositivos sejam programáveis, então no Windows a gente consegue programar, que se chama de speed, que é o número de bits por segundo, e acessar a porta serial com diversas configurações diferentes. Quando você vai comunicar com o microcontrolador, você tem que, quando o programa ele define qual é a taxa de dados que a porta serial vai funcionar, você vai por um programa qualquer que trabalha com a porta serial, como, por exemplo, esse put, e configura aquela velocidade, quando ele liga os cabos do adaptador serial no microcontrolador e você consegue observar no terminal o que o microcontrolador está escrevendo, que é mais ou menos o que era a função original dos protocolos cereais para serem usados em computadores que tinham simplesmente terminais para visualização de uma tela e um teclado. Eles não eram computadores mesmo. E eles se comunicavam com o computador principal por uma porta serial com taxas de dados bastante baixas. Mas então, essa é a forma que a gente encontra no Windows essas portas cereais. Isso se refere a esses dois protocolos, RS-232 e 485. Em comparação, aqui nós temos rapidamente uma tabela que compara eles com os principais aspectos. Essa questão da sinalização diferencial, o máximo número de drivers, que no RS-232 é um só. No 485 a gente pode ter 32 dispositivos no mesmo barramento, juntos. Modos de operação, ROF duplex, full duplex. O 485 tem variações também, distâncias e taxas de dados, olha aqui, 12 metros, 20 megabits. 12 metros no 485, essa tabela já traz como 35 megabits. Bom, é possível que algum dispositivo suporte. Maiores distâncias, 1.200 metros, outras taxas de dados reduzidas. Níveis de tensão, impedâncias, todas as características. A gente consegue achar números de tabelas comparativas desse tipo. Mas todas elas são referidas como interfaces cereais. Inclusive, se você quer diagnosticar algum problema ou verificar se está funcionando uma determinada rede industrial, se pode pegar um adaptador desses e conectar no computador e ficar monitorando os pacotes. Um programa tipo o Wireshark, esse, que nós usamos lá para a cultura de pacotes, eu acredito que até o Wireshark tenha os módulos que interpretam esses protocolos e já mostram os pacotes conforme decodificando e interpretando o que cada pacote está sendo transmitido na rede. Mas você monitora, ao invés de monitorar uma porta Ethernet, você monitora uma porta serial, os dados que são transferidos ali. O outro tipo de camada física bem comum é essa chamada Ethernet Industrial. E é uma versão muito similar, tecnicamente, à Ethernet, que se usa rede de computadores, mas tem o IP no final. IP vem para Industrial Protocol. Não tem a ver com o protocolo Internet. Não para a gente não confundir. Eu botei o olho nisso aqui primeiro e achei que não tinha sentido. Eu fui procurar por que tinha esse IP no final. Ele tem a ver com o protocolo industrial. Ela tem aí pequenos detalhes diferentes, principalmente que os dispositivos têm umas proteções ambientais mais robustas. Proteção para operar em maior temperatura, vibração, umidade, sujeira, etc. Podem ter conectorização específica, não vão usar aqueles conectores 8P, 8C comuns lá em rede de computador. E eles têm algumas configurações a mais e funcionalidades, por exemplo, essa aqui, de alguns padrões que implementam algo que é priorização de pacotes. Quer dizer que ela é uma rede em que cada um pode transmitir quando quiser transmitir dados ainda, mas ainda assim, ela é geralmente baseada em switches para não gerar conflito, colisão de pacotes, e os switches interpretam um campo aqui que fala em prioridade daquele pacote. Para que os dados que estejam circulando e requeram baixa latência de entrega, baixo tempo de resposta, eles tenham prioridade e cheguem primeiro no destinatário. E outros dados menos importantes, eles possam ser deixados para mais tarde e serem botados numa fila. Então é um protocolo muito parecido. Por eles exigirem cabos com mais condutores, hardware mais potente, ele não é tão comum. Eu até andei para pesquisar os preços e dispositivos como switches Ethernet industriais, eles são bem mais caros. Esse é aquele exemplo, inclusive, de um switch que tem portas Ethernet industrial e tem portas de fibra ótica, padrão industrial também, com tudo já incluído. E aquilo que eu comentei anteriormente, eles também podem ter conectores especiais para evitar, por exemplo, sujeira. Então são conectores específicos com formatos para ficar rigidamente preso, evitar que entre sujeira e umidade e tudo mais. Então, além de ter uma especificação do ponto de vista que a camada de enlace tem uma diferença, como a gente vê aqui na diferença do quadro Ethernet, o frame, também na parte física ele pode ter conectorização diferenciada. E a última das variações, ah, desculpe, taxas de dados que o Ethernet industrial atinge são compatíveis com as taxas de dados de Ethernet para computadores. Então taxas de dados muito superiores àquelas das interfaces cereais lá, bem superiores mesmo. O último tipo que a gente vai comentar aqui, que a gente já viu um princípiozinho lá na aula introdutória, é o tipo de rede chamada CAN. Foi desenvolvida pela Bosch para aplicação em automóveis, que é uma rede industrial e que hoje em dia é a base para alguns outros protocolos de automação. Por isso que eu trouxe aqui ela como parte dos protocolos de camada física de enlace, porque ela é a base para outros protocolos depois. Por exemplo, aqui existe uma variação chamada Open CAN, que é a que a Bosch, depois que a Bosch abriu o protocolo para uso público, isso foi em torno de 95, 96, faz bastante tempo. Então a partir disso, a CAN pode ser implementada por outros fabricantes também e é interoperável entre dispositivos de vários fabricantes. permite taxas de dados modestas, 1 megabit e 1 quilômetro. Não precisaria tanta distância, porque um veículo não vai precisar de tanto cabeamento. Mas isso vem a calhar por causa das aplicações de automação atualmente que usam CAN, que não são só embarcados em veículos. Usa um par trançado de condutores. Todos os pacotes enviados são em Broadcast e ele tem uma série de políticas para gerenciar, porque os diversos dispositivos conseguem transmitir simultaneamente dados. E tem várias formas de recuperação de erros, como recuperação quando dois dispositivos causarem uma colisão no barramento, ela tem que ser identificada e ocorrer a retransmissão do dado num tempo muito curto, em poucos microsegundos. Isso já vem tudo especificado nesse protocolo CAN original, na camada de enlace dele. Então ele garante que o tempo de entrega é sempre bastante baixo, porque já tem políticas para gerenciar todo tipo de conflito que ocorre nele. Ele suporta, então, múltiplos mestres. Vários dispositivos podem estar transmitidos no mesmo barramento, enquanto que outros podem estar só escutando ou podem só transmitir por demanda. Sim. Ele é adotado também, então, em aplicações de automação também, além de só aplicações de automóveis. Como eu comentei, até aqui nós fechamos, então, os quatro grandes protocolos que são as camadas inferiores da pilha de comunicação, que referem mais ou menos a isso aqui, essas camadas aqui de baixo, que é que tipo de cabo utiliza, quais são as taxas de dados que atinge, distância, todos esses dados aqui relacionados. Agora a gente vai ver outros protocolos que são basicamente variações do que é implementado aqui na camada de cima, que é, eles vão usar camadas inferiores aí muito similares, com níveis de tensão, níveis de corrente, duração de bits, tudo isso aí, só que com funções diferentes aqui nas camadas superiores. O primeiro, e o bastante comum aqui, ah, desculpe, antes de entrar neles, vamos chamar a atenção de uma questão. Esses protocolos, por serem utilizados em redes industriais, para automação principalmente, eles são chamados protocolos de campo, ou field buses, porque elas ficam realmente em campo de trabalho, em chão de fábrica, que a gente pode chamar também. E cuidado, porque existe um tipo de protocolo que se chama Field Bus, Foundation Fund Bus. Então, ele não, não é que tudo isso se refere ao Field Bus, um protocolo específico, mas é um nome comum para todos esses protocolos que vão ser mostrados aqui, olha só. Um deles se chama Foundation Field Bus, só para diferenciar, desde o princípio, isso aqui. Ah, pode existir também gateways, para interconectar diversos tipos de redes diferentes e troca de pacote entre as redes. E é bastante comum, esses gateways claramente são compatíveis e específicos para cada um dos protocolos, não são como gateways Ethernet, que a gente está acostumado a tratar. O DeviceNet. O que é o DeviceNet? É uma rede de dispositivos, como é a própria palavra device. Nenhum padrão aberto e que usa a CAN, como a parte mais baixa da pilha de comunicação, permite até 64 nós. Nós são qualquer dispositivo ligados a ele. A gente tem aqui um monte de exemplos bem legal nessa ilustração aqui de baixo, que é, ó, os diversos dispositivos que são ligados aqui no mesmo barramento. Começa com um terminador, tem aqui um sensor convencional ligado nele, um outro dispositivo DeviceNet, que parece um CLP aqui, uma interface Homem Máquina, que é um terminal para se monitorar os processos ou se atuar sobre os processos aqui, um driver AC, que pode ser um inversor, uma outra botoeira aqui. Então, olha a quantidade de dispositivos que são ligados, todos no mesmo barramento, e todos eles podem ser acessados por qualquer um dos CLPs que estiver no barramento, por exemplo. Sim. Uma torre de sinalização. Então, é muito mais fácil fazer isso aqui, um barramento dessa forma, do que se criar e puxar um cabo para cada um dos dispositivos, a partir da fonte onde eu estou produzindo essa informação até quem vai utilizar ela efetivamente. Então, é bem interessante dessa forma. Ele tem algumas variações de 125 a 500 Kbits por segundo. Porque, afinal, os fenômenos do mundo físico não acontecem tão rápido assim. A gente não precisaria de centenas de megabits para transmitir esse tipo de informação, que em geral é um bit lógico só. É apertado ou não está apertado? O sensor atuou ou não atuou? Você manda com um comando e vai ligar ou não vai ligar uma luz? A maior parte dos comandos são bastante simples assim, são binários. Esse Foundation Field Bus aí, que eu comentei para não confundir o nome, ele tem uma taxa de dados de 31.25 Kbits por segundo e usa uma codificação Manchester. É basicamente uma codificação. Para cada pulso positivo tem um negativo também. O interessante é que pelo mesmo condutor que está fornecendo o sinal de comunicação, se pode alimentar também o dispositivo. Então, basicamente, olha só, como é que é a entrada de um dispositivo tipo Field Bus, ela vai vir da conexão aqui com a fonte de alimentação. E entre esses dois terminais onde vai ser ligado os dispositivos, ele também vai criar uma modulação na intensidade de tensão ou de corrente do barramento. Para passar a informação por essa pequena ondulação aqui. Atenção. Para observar bem, se a alimentação é entre 9 e 32 volts, ele varia só 1 volt pico a pico. Esse sinal. Mas economiza um monte de coisas, porque os dois condutores que você vai alimentar, você vai também comunicar o dispositivo. E melhor ainda, você vai poder comunicar com vários dispositivos e alimentar vários dispositivos junto aqui. Claramente que você não vai alimentar um dispositivo tipo um inversor ou uma IHM que exige ali uma tela grande com uma certa potência de alimentação ou algum outro dispositivo de maior potência aqui. Você pode alimentar dispositivos pequenos, eletrônicos. O próprio botão pode ser alimentado por ali. Um sensorzinho de luz, talvez, pode ser alimentado por ali. Uma chave de fim de curso, que é algo passivo, pode ser alimentado por ali também. São dispositivos eletrônicos que podem ser alimentados simultaneamente. Mas não vão alimentar diretamente uma carga enorme por isso aqui. Mas olha só como realmente os caras que projetaram isso aqui são bem inteligentes ao ponto de reaproveitar a infraestrutura e simplificar ela. Então fica mais complexo projetar de repente o circuitinho que tem lá na ponta, porque ele vai ter que ter um microcontrolador que vai interpretar esses bits que vão chegar, essas ondulações aqui da tensão. Mas tem que depositar centenas de quilogramas de cabos para ligar cada um dos dispositivos e para alimentar cada um dos dispositivos separadamente. Bem interessante essa questão aí. O outro tipo de protocolo que se chama HART, Highway Addressable Remote Transistor. São transdutores aí, remotos, endereçáveis, de alta highway, de uma via. São, em geral, como os dispositivos analógicos são ligados. Vamos pensar num passo atrás, antes de ter redes de sensores e redes para comunicação industrial. Os dispositivos são simplesmente, cada dispositivo, cada sensor analógico, vai ligado em uma porta do nosso dispositivo, nosso CLP. E aí, esse dispositivo é alimentado e quando, aqui nesse exemplo, quando o nível de água que o sensor está medindo é zero, não tem nível de líquido nenhum, ele vai drenar 4 mA. Ele está sendo alimentado, sei lá, por 10 ou 15 volts. Quando sobe o nível da variável que ele está medindo, que é a variável física, que é o nível de água, 50% ele vai começar a consumir mais corrente, 12 mA. 100% ele vai consumir 20 mA. Esse é um exemplo de um sensor analógico. Então, ele é alimentado com uma tensão fixa, ele varia a corrente que ele consome para transmitir informação. De forma analógica, isso aqui é bem interessante até. É fácil também, não precisa ter dois pinos para alimentação e dois pinos para a comunicação dele, para passar um dado tão simples quanto um nível de medida. Esse protocolo Hart, então, ele reaproveita essa lógica aí, mas de uma forma a, junto, deixar, permitir que os sensores analógicos continuem trabalhando junto, mas que ele, ao mesmo tempo, já tenha implementado também capacidade de comunicação por pequenas variações nessa corrente que são criadas para transmitir informação. Já que uma variável física, ela é lida com uma dinâmica muito lenta, ela vai demorar alguns centenas de milissegundos, alguns segundos, dependendo de uma temperatura, vai demorar vários minutos para variar, ela é dinâmica bem lenta. Se você faz uma comunicação em alta frequência, usando esses mesmos sinais, isso fica completamente transparente, tanto para o dispositivo CLP que está na ponta, que está recebendo esse sinal, quanto para o caso de você ter outros dispositivos analógicos ligados ali que não vão nem perceber essa variação pequena e rápida dessa variável de controle. Então, para manter uma compatibilidade com dispositivos analógicos antigos, esse protocolo Hart propõe que os tensores aceitem, então, em taxas de bits bem baixas aqui, variações instantâneas e pequenas, como essas aqui, uma onda que é comutada entre duas frequências, 220, 2.2 kHz e 1.200 Hz, para indicar zeros e uns ali. Essa sendo a camada física dele, que é em cima daquela corrente que analogicamente varia lentamente, ele também é capaz de suportar essa comunicação de dados aí, de uma lógica super simples, FSK, varia a frequência, Frequency Stick King, esse tipo de comunicação, que são duas frequências diferentes que transmitem bits 0 e 1. Então, por essa forma, se consegue integrar em CLPs que antigamente suportavam só dispositivos analógicos, você pode botar um sensor desses que vai continuar se comportando como um sensor analógico. Um CLP antigo, ele nem vai reconhecer essa pequena modulação aqui instantânea, vai simplesmente ignorar. É compatível com um CLP que funcionava antes, apesar de um sensor ser novo. Sim. Por outro lado também, os sensores, os CLPs que suportam esse protocolo HART, e se você precisar ligar um sensor antigo nele, que já existe ali, ele também vai ser compatível, porque ele vai continuar conseguindo ler esse valor analógico que passa aqui por cima, apesar de não conseguir ser compatível com a funcionalidade de transmitir dados digitais em rede. E na situação em que existem todos os dispositivos compatíveis na rede, você pode montar uma rede desse formato aqui, olha só. Aqui tem um dispositivo que faz a comunicação entre eles, um CLP ou algum dispositivo que vai fazer leitura. Aqui tem uma fonte de alimentação, que vai fornecer lá os 9 a 32 volts. Os vários dispositivos que têm comportamento analógico, eles podem ser ligados em paralelo, simplesmente. Todos eles vão ser alimentados com a mesma tensão, se você observar bem. E eles vão ser endereçados por comandos que são enviados através dessa codificação de dados aqui, com pequenas variações na corrente consumida. E como, olha só, pequenas variações da corrente consumida causam pequenas variações na tensão, que é a tensão nesse resistor. Então, no terminal deles, eles conseguem observar pequenas variações de tensão. E responder, também causando variações de corrente na corrente que eles consomem, eles próprios, para se comunicar de volta. Então, isso aqui é o meio termo entre as redes baseadas em dispositivos analógicos e criar uma porta de entrada para a digitalização desses dispositivos e migração para sistemas baseados em comunicação digital. Aqui eu só dei o exemplo da comunicação com um meio guiado, com cabos, mas existe a versão de Hart também, que funciona wireless, que usa também essa banda de 2.4 GHz para fazer a comunicação sem fio. Mas o mais conhecido é esse Hart, que tem um comportamento, vamos dizer assim, retrocompatível com dispositivos analógicos. Outros dois bem comuns aqui são o conhecido como Modbus. Modbus é bem comum, tem diversos dispositivos compatíveis aí, e ele tem formatos de quadro frames bem simples que são simplesmente baseados em consulta e resposta, porque esse é um barramento baseado em mestre e escravo. Então, um dispositivo envia um quadro de consulta, o outro vai observar o endereço de destino. Se é o seu, ele vai enviar um quadro quase igual de resposta, dizendo o seu endereço e o dado que ele tem que responder. Então, é bastante simples também a comunicação baseada em Modbus, só que tem que se cuidar aí que existem duas variações dele. Como eu comentei, uma das partes a gente comentar os protocolos aqui era tomar esse cuidado, porque tem variações dele. O Modbus tem duas variações principais, que é Modbus ASCII e Modbus RTU, que tem uma taxa de dados mais alta, porque trata de uma transmissão de dados já em formato binário puro. Já esse Modbus ASCII, ele transmite a representação dos valores usando a tabela ASCII e os caracteres da tabela ASCII. O engraçado é que se você capturar isso aqui e observar num terminal daqueles de porta serial, você vai conseguir ler as mensagens em formato ASCII. É visível ao usuário, é fácil de interpretar. E já nesse Modbus RTU, você vai ter que converter os valores que você recebeu em hexadecimal em algo legível, ou transformar em hexadecimal, exibir na tela como hexadecimal, que é diferente. O engraçado é que o Modbus, ele não define o meio físico. Tanto que eu não falei aqui em nenhum momento qual o nível de tensão que ele tem. Só falei da representação dos bits ASCII ou RTU. Sim. Então, ele pode ser implementado sobre várias plataformas diferentes. Por exemplo, sobre a plataforma serial RS-282 ou RS-485. Então, os dispositivos que são compatíveis com o Modbus, eles vão ter que especificar a Modbus versão tal, com o RS-485 ou com o RS-232 ou até mesmo o Modbus sob Ethernet. Que é esse caso aqui. O Modbus TCP, ele é compatível com qualquer computador que estiver ligado numa rede Ethernet, e é muito comum que existam gateways no meio do caminho que pegam simplesmente o conteúdo que está sendo carregado dentro do pacote lá TCP e joguem para o outro lado no formato serial que os outros dispositivos suportam. Então, você tem aqui uma ponte bem fácil entre um computador numa rede comum e você conseguir acessar e verificar para diagnóstico, para consulta, em diversos dispositivos aí que podem estar espalhados em centenas de pontos diferentes para consulta. E esse mesmo protocolo no Modbus, ele prevê essa existência, co-existência de diferentes versões, em versões cereais ou em versões sobre pacotes TCP carregado junto. Porque, afinal, esses protocolos, eles especificam, olha só, era o mesmo exemplo daqui, o Modbus, essa camada de aplicação, que são formatos de mensagens que vão ser aceitas e como se recebe e se responde a elas. Não é tão importante focar em como eles vão ser transferidos no meio físico. Mas, nesse caso do Modbus, bem especificamente, olha só, aqui embaixo diz, uma das versões dele trabalha com essa interface serial, RS-232 e 485. A outra versão, a mensagem é encapsulada diretamente dentro de um pacote TCP e jogada em uma rede IP qualquer aí. Pode ser baseada na internet, inclusive, aqui, para ser transportada. Então, eles são flexíveis de uma forma a também imaginar que vai ter interação com diversas partes da infraestrutura que já existem instalada. Por exemplo, essa questão de conexão com rede de internet comum. E o último, que eu acho que merece ser destaque aqui, também é bastante comum de ser encontrado, que está o chamado Profibus. Ele é basicamente utilizado para automação e aí sim, como ele já foi concebido para automação diretamente, ele foi concebido em três níveis diferentes. Lembra lá da nossa pirâmide que a gente viu na aula anterior que falava em níveis de automação? Os níveis lá de cima tratavam de computadores normais, aqui, redes de CPI, inclusive. Aqui de baixo, quando eu entrava em funções de supervisão, capturas de estatísticas, e HMs, que é só para visualização do estado geral do processo, aqui, ou nível de controle atuador e sensores de campo, aqui, esse de baixo aqui trabalha com tipos de rede com requisitos diferentes, de latências de entrega, taxas de dados reduzidas, esses em cima com outros requisitos. Esse Profibus tem já dividido em três camadas diferentes, Profibus previsto em três formas diferentes. E aí eles são o Profibus PA, que é para comunicação entre CLPs mesmo, no nível intermediário aqui, podemos chamar de nível de controle. existe o Profibus DP, que aí sim, trabalha com acesso a realmente dispositivos direto, que é aquele que prevê maior quantidade de informações que está lá embaixo na rede, a gente pode ver o Profibus DP aqui, trabalha com taxa de dado e latência de entrega bem controlada, tudo essa questão, e uma versão Profibus e FMS, que é essa parte de supervisão e controle, que é a camada intermediária, então que não é, não tem requisito de entrega tão rápido, é tudo isso, mas aí suportam taxas de dados intermediárias ainda. Esse protocolo, por exemplo, ele funciona com até 126 dispositivos no mesmo barramento, então eles vão dividir essa taxa de dados que existe ali. Então tem que se considerar tudo isso aí. Ele já tem previsto que ele vai usar como meio físico, a camada mais baixo nível, RS-485. Como ele é regido por algumas normas aqui, inclusive essas duas, ele é independente de fabricante, todos os dispositivos entre os diversos fabricantes vão ser compatíveis uns com os outros. Então, todos esses protocolos que são abertos e podem ser multifabricantes, eles têm uma grande vantagem que é você não vai ficar preso a um fabricante só de dispositivos. Você vai poder comprar de qualquer outro, vai conseguir comprar dispositivos com outras funcionalidades que aquele fabricante original não previa. Tem todas essas vantagens. Então eu acredito que por aqui a gente passa sim por exemplos gerais e eu acho que a gente conseguiu mais ou menos mapear de uma forma organizada essa questão de que as camadas de física aqui, elas são poucas, como a gente viu. Dois protocolos cereais, Ethernet industrial ou CAM e existem protocolos de mais alto nível que implementam assim funcionalidades do tipo como são feitas trocas e mensagem que são esses protocolos de camadas de aplicação em que a gente viu que são esse exemplo aqui, esse DeviceNet, Foundation Field Bus, o Heart, que tem retrocompatibilidade com dispositivos analógicos, o Modbus e o Profbus.